Hello everyone, eu sou a Poliana Landin, bem-vindos ao meu canal. Como eu já tinha falado no vídeo anterior, a gente tá em Bonito agora. A gente tá chegando agora, na forma de ver que a gente tá cheio de almofada e coisas aqui. E a gente tá chegando na cidade agora, e o Hotel Zagaia, ele é depois da cidade, ele é tipo uma fazenda, tipo uma chata. Então a gente tá passando pela cidade, e a gente tá indo procurar o hotel. Chegamos em Bonito. Olha que bonito, que é bonito. Aqui é bonito, gente. Aqui é a pracinha principal. E agora a gente vai atravessar a cidade e procurar o Hotel Zagaia. Aqui é o centro da cidade, olha só que bonito. De carro, filho. Chegamos! Eco Resort Hotel Zagaia. Olha só que chiqueza, mano. Uhul! Gente, sério mesmo, olha isso que lindo. Olha esse céu, meu! Meu Deus, olha isso aqui, tudo verde. Meu Deus, é muito grande! Caraca, é muito lindo! Olha isso! Aonde tem um helicóptero? É aqui, ó. Não tem um helicóptero. Tem um helicóptero aqui! É nóis, é nóis! É, a gente veio, vieram buscar a gente, Fábio. Vamos! Gente, me segura porque eu vou cair! Que lugar lindo! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Zagaia! Fábio, segura que eu vou cair! Agora a gente tá fazendo o check-in. E aí, vamos lá. Estamos fazendo check-in ainda, pra entrar no quarto. Terminamos o check-in, agora estamos indo para o quarto. Já pegamos as coisas e vamos para o quarto. Gente, olha isso aqui, olha. Meu Deus, é muito lindo. Estou maravilhada. Gente, é muito lindo. É tipo, muito lindo. Cara, tem... Nossa! Eu vou... Ah, eu queria morar aqui, mãe. Vamos morar aqui? Vamos morar aqui, mãe? Vamos. Olha lá, pai. É isso aí, da pele. Saindo de carro. Tchau! Vamos pegar carona? Vamos! Gente, ali é hidromassagem. Aqui é a sauna. Uma sauninha. Meu Deus, que lindo! Tem sala de ginástica, sala de massagem, sala caduel, espaço kit, tudo pertinho. Espaço kit! Meu, que lindo! Meu, nossa! Ai, que céu maravilhoso. Aqui, olha. Nossa, aqui, olha. Manga! Estamos no apartamento 505. Vamos lá. Meu Deus, que lindo! Onde tem Jesus? Aqui. Tem, tipo, vários cômodos. Tem outro cômodo aqui. Oi, apaguei a minha. Meu Deus, que caba macia. Olha isso. Ai, meu Deus. Ai, olha o banheiro. Deixa eu ver, deixa eu ver. Gente, que banho grande. Vou deixar todas as minhas maquiagens aqui. Ai, adorei. Olhem as camas. Gente, tem um elefante. Olha isso, de toalha. Ai, isso aqui é um cachorro. É um cachorrinho? Um porquinho? E de pódromo. Um cachorrinho. Um cachorrinho. E uma flor. E uma flor. Que lindo. Ai, meu Deus. Vou lá pegar a minha mala, gente. Mãe. Mãe. Que quarto lindo. Vamos. Estamos prontas para ir para a piscina. Vamos, Fábio? Vamos. Agora estamos indo tomar um banho de piscina porque está calor. Né, mami? Aham. Né, Fábio? Né. Ai, gente. Estamos se sentindo muito rica e milionária. Oi, gente. Tem até musiquinha, ó. Coldplay, adoro. O restaurante. Can I explain? Não beba se for mergulhar. Não mergulhe em água desconhecida. Não participe de brincadeiras que possam por sua vida em risco quando estiver nadando. Profundidade máxima 1,20m. E 10. Ai, que delícia. Meu Deus. Olha isso. Meu Deus. Meu Deus, gente. Que cascata linda, maravilhosa. Meu Deus. Preciso mostrar isso para vocês. Olha só. Gente, que maravilhoso esse lugar. Olha só. Que lindo. Ai. Tem uma jacuzzi ali. Ai, quero ir lá. Estou acostumado a ir na massagem de água morna. Tem que tomar a ducha aqui antes. Meu Deus. Vou mostrar isso aqui para vocês. Olha isso. Meu Deus. Olha esse lugar. Eu quero muito vir aqui. Gente, tem até mini-golf aqui. Será que dá para jogar? Eu quero jogar. Ai, que lindo esse lugar. Ali, quadra de vôlei. E aí, para lá, tem quadra de tênis. Aqui, quadra de futebol. E mini-golf ali, ó. Agora a gente vai tomar a ducha para entrar na piscina. Olha só que legal essa ducha. Tem que apertar aqui, ó. Agora vamos para a piscina. Vem, Pab. Tem que apertar aqui. Olá, pessoal. Que delícia. Ai, que delícia. Estou ficando na piscina quente. Tem piscina quente. Eu vou na piscina quente. Gente, venham para esse hotel. Porque ele é muito bom. Ele é maravilhoso. Agora estou indo na hidromassagem. Com visão panorâmica. Olhem só. Eles já estão aqui. Que delícia. Dêem oi. Oi. Vem com a gente. Já estou indo. Olha essa visão. Que maravilha. Deixa eu escolher um minuto. Que maravilha. Ai, meu Deus. Vou entrar. Como assim do shopping? O pessoal está na noite do shopping. preso. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Hello. Olá, Fábio. Está quentinho aí? Uhum. Olá, Júnior. Está quentinho aí? Está quentinho. A água aqui é morninha. Lá na piscina é geladinha. Tem para os dois gostos. Eu gosto morninha. Tem piscina aquecida lá dentro. E tem sauna também. Só que a gente vai lá depois. Agora a gente quer ficar aqui. Ai, gente. Aqui é o paraíso. Gente, olha essa visão. Me fala. Isso, gente. Meu Deus. E mais importante é que está calor, Fábio. E está calor. Só que a água aqui é muito gelada. Então a gente está aqui na água morninha. Gente, olha que lindo, meu filhão. Lindo. Eu quero você derrubar o celular de um daqui. Eu vou gravar um vídeo aí depois que eu vou dar para o amigo meu. Porra, eu estou batindo, velho. O bando é muito raso. Meu Deus do céu. Gente, tá melhor. Bati. Ai. Ai, estou nas pernas do pai. Uh, vai. Cris, vamos tentar voltar. Não. Vai, vai. Vamos tentar voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Volta, Fábio. Volta. Ninguém volta. Aqui tem uma. Volta, Fábio. Ai, conseguimos. Saiu. Nós vamos na piscina aquecida, que é aqui dentro. Olha só que legal. Tem uma sauna aqui, mas a gente vai na piscina só. Tá quente? Tá quentinho. Tá quentinho. Tá quentinho. Nossa. Ai, tá muito quente. Tá, tipo, bem quente mesmo. Tipo, dá para fazer um chimarrão. Olha a fumacinha saindo aqui. Gente, ó, fala sério. É uma delícia essa piscina. Tira uma fotinha aí, junto, gravando. Vai. Vai, vai lá, pô. Volta em família. Vai. Volta pra cá, faz. Tirei três. Que eu não sou obrigada a tirar uma só. Olha que delícia. É tipo uma duchinha, olha só. Tem alguém no meu pé. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Agora a gente vai com o furo. Olha só que legal. É só quente? Ai, eu peraí. Ai, que delícia. Ai, que maravilha. Ai. Agora eu vou dar sal, né? Vamos aqui na sauna, limpando os poros, né? Uhum. Ai, tá calor. Olha que lindo lá fora, gente. O que é que eu quero para isso? Tá quente aqui, gente? Sauna é muito quente. Eu tô me sentindo... Não sei se você sabe o que é água da piscina ou é suor. Sabe quando o frango tá no forno assando? Eu tô me sentindo um franguinho assado. Socorro. Tem um cheiro... A sauna tem um cheiro... Eucalipto. É porque é cheiro delicioso. Maravilha. Chega de sauna. Chega de piscina quente. Já curtimos muito a piscina. Agora a gente vai para o quarto se arrumar porque... A gente vai num passeio agora de quadriciclo pelas trilhas aqui do hotel. Aí a gente tem que trocar de roupa, né? Porque eu não vou de biquíni. E vai estar um barro. Então vai ser uma delícia. E vai ser sujado. Vai ser maravilhoso. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar like no vídeo. Se inscrever no canal. E me adicionar nas minhas redes sociais, tá? Beijo. Não esquece de assistir os outros outros. Tchau.